Música 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 Eu como Corpo de infância Posso dormir aqui Com você Música Fico Mesmo atelo Só vou voltar Depois as três Meu filho, pai, meu nome que sou tu Quero um nome mais bonito Eu preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Me diz por que que no céu é azul Me explica a grande glória do mundo São teus filhos o que voam Volta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai tem que visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Amar as pessoas como se não houvesse amor E eu vou ser dançado, porque se você parar Da vida, da vida, da vida